Olá pessoal da C-City, eu sou o Mike, gestor de clientes da Energiza e hoje o nosso time está aqui na FICAR realizando treinamento de off-road. Vamos trabalhar questões de segurança, a condução segura, técnicas de frenagem, também as questões de subida, descida, como é o peso do corpo corretamente. É muito importante para que os nossos condutores possam passar segurança no dia a dia de trabalho, tanto para nós e para vocês que estão no nosso trânsito do dia a dia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto